Um caminhão que faz a coleta de lixo em Jacareí tombou hoje por volta do meio-dia no Jardim Panorama. Nenhuma casa foi atingida e não houve vítima. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, o caminhão é da empresa ambiental que presta serviços para o município. Nas rodovias federais de todo o país, desde a última sexta-feira até as 11 horas e 59 minutos, 189 pessoas morreram em acidentes. Só ontem foram registrados 23 mortes. O número já supera todo o feriado do ano passado, quando houve 143 mortes. O balanço da Polícia Rodoviária Federal é preliminar, já que a Operação Carnaval vai até a meia-noite desta quarta-feira. Vamos agora conferir imagens ao vivo da Via Dutra. Este é o quilômetro 156 em Jacareí, trânsito um pouco mais intenso, sentido Rio de Janeiro, no canto esquerdo do vídeo. Mais lentidão o motorista vai encontrar em Taubaté, do 109 ao 108, sentido Rio também, porque teve um acidente na pista contrária. O acidente é próximo ao 108 e a lentidão vai até o 106, sentido São Paulo. Bom, hoje foi registrado um atropelamento na Via Dutra em Taubaté. A vítima Carlos José dos Reis, de 31 anos, foi atingida por um veículo ao tentar atravessar a pista, sentido São Paulo, na altura do quilômetro 108 também, e morreu na hora. Uma das pistas foi interditada e o congestionamento chegou a 4 quilômetros no local. O motorista do carro teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital regional. O carnaval terminou com um balanço positivo nas estradas estaduais da região. Segundo a polícia rodoviária, o número de acidentes foi maior este ano, 139 contra 125 em 2010. Mas o número de feridos foi menor. Este ano, 67 pessoas ficaram feridas. Em 2010, foram 78. No carnaval do ano passado, 5 pessoas morreram nas estradas estaduais. Este ano, foi registrada apenas uma morte, já que a vítima desta manhã, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, um atropelamento que aconteceu hoje pela manhã, não entra nas estatísticas da Operação Carnaval. Também foram registrados nove flagrantes por embriaguez. Quem deixou para voltar para casa hoje, enfrentou o movimento intenso na Floriano Rodrigues Pinheiro. Como São Pedro não colaborou, o jeito encontrado por muitos motoristas foi subir a serra. Mais de 35 mil carros utilizaram a rodovia que leva a Campos do Jordão. Nas rodovias litorâneas, o movimento foi quase 30% abaixo do esperado. Na Tamuio, segundo a polícia, 72 mil motoristas deveriam descer para Caraguatatuba. Nos pontos de parada, na beira da rodovia, o movimento era intenso. Pela Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Albatuba, 27 mil veículos devem ter passado. Bom, vamos conferir agora a previsão do tempo. Depois de uma quarta-feira que o sol voltou a aparecer, depois de muita chuva no Carnaval, vamos saber como fica o tempo amanhã em toda a região. Foi só acabar o Carnaval que o tempo melhorou em toda a região. Hoje já tiveram mais aberturas de sol e a quarta-feira de cinzas não foi tão cinzenta como previam os meteorologistas. E olha para esta quinta-feira a tendência é que o tempo melhore ainda mais. E aquela chuva durante todo o dia só vai ocorrer à tarde. Mínimas de 13 graus em Campos do Jordão, 16 em São José dos Campos, 17 em Cunha e 19 em Aparecida. E as máximas vão chegar aos 30 graus em Guaratinguetá, 31 em São Luís e em Jacareí e 32 em Caraguatatuba. E nós estamos a exatamente duas semanas do fim do verão. Então as características desta estação são as pancadas de chuva à tarde. Então se vai sair de casa pela manhã, leve o guarda-chuva. Nunca é demais se prevenir. E se depender da previsão, esse guarda-chuva vai te acompanhar pelos próximos dias. O cenário é o seguinte, manhã com temperaturas mais amenas, termômetros sobem mais ao longo da tarde. E no fim do dia, a chuvinha mesmo que de forma fraca até para amenizar o calor. Em Taubaté é somente no domingo que o cenário abre de vez. Mas é no sábado que as temperaturas vão chegar aos 32 graus. E no próximo bloco, o Guaratinguetá tem duas campeãs no Carnaval 2011, os detalhes já já. Tem também a festa em cruzeiro que homenageou as mulheres em mais um dia delas, que é todo dia, né? A gente volta já com o Bande Cidade, não sai daí. A gente volta já com o Bande Cidade, não sai daí.